O 4º Batalhão prende em flagrante dupla armada que tocava terror na região do tabuleiro. Eles foram reconhecidos pelas vítimas. Arão José, direto. O assalto aconteceu no tabuleiro dos Martins. Em uma ação rápida realizada pelo 4º Batalhão, os dois acusados foram presos em flagrante com um revólver calibre .38 municiado. Olha, eles se encontram, aqui já foram identificados. O de camisa azul, claro, é o Nicolas Marcelo Alves de Oliveira, 21 anos de idade. O 2º de camisa listrada é o Lucas Cândido da Silva, de 23 anos de idade. Um mora no Santos Dumont e o outro no bairro do Climabon. A gente vai falar aqui com o integrante da guarnição, que foi responsável pela prisão dos acusados. Cabo, como foi que aconteceu esse assalto? A gente, como sempre, em todas as viaturas do 4º Batalhão, faz ronda em toda a área do 4º. Nós viemos nessa rua, que já foi citada aí, quando várias pessoas levantaram a mão dizendo que uma pessoa tinha sido vítima de assalto. A vítima também veio até a gente, disse onde eles tinham entrado. A gente conhece a área, foi pelo outro lado, cercamos ele e pegamos eles dois. Um deles estava armado. O policial tem informação se ele já vinha ao torno há muito tempo naquela região? Com certeza. Teve uma pessoa lá que não quis se mostrar e disse, olha, eram esses aí que vinham assaltando aqui todo santo dia. Como o senhor disse, é muito importante que a vítima e as testemunhas avisem rapidamente a polícia militar para que vocês consigam chegar mais rapidamente ao local. Com certeza. A polícia não trabalha só, ela trabalha com a ajuda da população. O que chama a atenção é a arma também, toda municiada? Toda municiada. Ainda, inclusive, apontava para o povo. Segundo o povo, ele apontou para mim, quando a pessoa ia em cima dele, pensando que ele, para tomar a atenção que ele não estava armado, ele sacava a arma e apontava para o pessoal que queria reagir contra eles, né? Esse tipo de pessoa, ele não teme e qualquer reação mais forte por parte da vítima, ele pode até matar a vítima? Ah, com certeza. Eu queria que ele tivesse puxado a arma para a polícia, para ver o que era que acontecia com ele. Aí, solo 1 do 4º Batalhão, juntamente com o Cabo Cassimiro e os outros integrantes, conseguiram aí realizar a prisão dos dois acusados. Estão aqui, olha, pianinho, no momento do assalto, mostrando arma para os acusados, mas quando chega aqui, nem o rosto quer mostrar para a imprensa. E sabe que é medo de que outras vítimas os reconheçam e também prestem a queixa contra os dois acusados. A gente vai conversar aqui com o primeiro. Era você que estava com a arma? É a primeira vez que tu assalta? A força é presa alguma vez? O que foi que levou você a praticar o roubo? Primeiro que não quer conversar, a gente vai falar com o segundo. Qual era a tua participação nessa história? Era você que estava armado? É a primeira vez que tu é preso? Primeira vez. O que foi que ele falou? Você ia praticar o assalto? É um dos dois querem se defender, né? O Lucas Cândido da Silva, 23 anos de idade, morador do Clima Bom, e o Nicolas Marcelo Alves de Oliveira, 21 anos, segundo ele, morador do Santos Dumont. Os dois acabaram presos e a arma utilizada para o crime apreendida e tirada de circulação. A18 anos de idade, morador do einige passar porину e irmã do MILA, 12 anos, segundo ele e morador do了吧. Obrigado.